E você me contou, eu acabei não te respondendo a sua primeira pergunta, como é que eu consegui fazer, e ainda como é que eu consigo fazer com que as pessoas continuem indo na Corleone para experimentar a primeira vez e talvez largar o barbeiro antigo dela? Qual que é a forma mais efetiva de você conseguir validar o seu negócio nos primeiros meses? É o boca a boca, não tem jeito. É a comunidade que você construiu antes. É a comunidade. E aí, assim, como eu te falei, em 2014 eu fiz de maneira muito intuitiva tudo o que aconteceu. Não teve muito planejamento. Eu chorei sangue na hora que abre até a hora que fecha. No começo eu não tinha grana para contratar uma lavanderia. Eu levava as toalhas para casa à noite. Eu tinha as toalhas pretas e as toalhas brancas. As toalhas pretas eram as de barba e as brancas eram de cabelo. As toalhas... Eu tinha uma máquina de lavar e secar, né? Muito normal hoje. Chegava à noite, os barbeiros ajudavam. Eu tinha uma ranger na época, cabine simples, que cabia bastante coisa naquela caçamba. Os barbeiros me colocavam as toalhas usadas já separadas por cor. Eu levava para casa, colocava para lavar as toalhas pretas primeiro. E aí eu ia tomar banho e comia alguma coisa. Quando eu acabava de fazer aquela lavagem rápida, eu colocava todas elas. Eu estendi, eu tinha um terraço grande onde eu morava. E colocava as brancas e colocava a lava e seca. E eu acordava de manhã, tirava tudo o varal, levava aquilo para a barbeira. E eu chegava um pouco antes para os barbeiros me ajudarem a dobrar aquilo. Mas para quê, Bruno? Por que você começava... Na época não sobrava. E quando eu abria a Corleone... E a primeira coisa que eu quis, já que eu estava me separando lá do meu pai... Eu tinha uma outra empresa que eu abri antes, que era uma distribuidora de bebida, para a de shopping, para a bar, restaurante, festa, ver e ver e tudo mais. Por isso também é uma ligação muito forte com o shopping. E eu peguei tudo o que eu tinha de cartão de crédito, pessoa física. Peguei o que eu tinha juntado de dinheiro nessa empresa. Peguei o limite de cheque especial dessa empresa. E peguei o limite da minha pessoa física. Uma das partes da conquista é que eu não queria pedir ajuda para ninguém. Meu pai, eu não tinha nenhum sócio. Então, assim, nesses primeiros meses... Até hoje você não tem sócios? Não tenho. Marca sozinha desde 2014. E aí... Isso durou alguns meses. O primeiro grande avanço que eu tive dentro da empresa foi poder contratar a empresa. Uma lavanderia. Uma lavanderia. Poxa, nós estamos falando que por mês hoje você paga por loja 8, 9 mil reais para lavar em toalha. É bastante coisa. Hoje em dia, qual é o teu maior desafio na escolher hoje? Hoje você tem quantas unidades? Hoje são quatro unidades. Você nunca pensou em franquear? Não. Nunca chegaram com essa proposta de franquear? Muitas vezes. Até hoje, todo dia. Imagina. Eu fiz dois planos de expansão da marca. Eu fiz primeiro uma empresa, depois eu fiz recentemente... Recentemente não. Um pouco antes de pandemia eu fiz com a Xerto, lá com o Marcelo Xerto. A gente fez o plano de franquia porque eu pensei... Pô, quando eu fiz a primeira vez o meu negócio não estava maduro. Eu ainda estava muito apaixonado por ele, achando que as pessoas iam comprar essa paixão. E eu entendi que não era o momento de fazer. Depois de algum tempo, quando a gente já tinha... Quando eu tinha cinco lojas, eu perdi uma loja na pandemia que a gente tinha acabado de inaugurar. Onde foi? Shopping Eldorado. Shopping é cruel, né? É, eu sei. Shopping mata. E não deu. Aliás, eu tinha acabado de inaugurar. Eu estava contando lá com aquela torre de escritório do Eldorado e que ela ficou dois anos fechada. Você para entrar no shopping... Enfim. Shopping foi um... A gente tem uma loja muito boa no Shopping Morambi. A gente segurou bem. O Shopping Morambi ali foi muito plausível nas negociações com a gente também. Estamos lá já há seis anos. Fiz o plano de expansão da marca com as franquias em 2019, com a Xerto. Mas eu tive a certeza de que não era franqueável o meu negócio. Por quê? Porque eu precisaria ter muito produto para vender. E o cálculo que a gente fez ali... Produto o quê? O que você chama de produto? Só a prestação do serviço. Você me pagar a Royalty em cima de uma prestação de serviço, seria muito pouco pelo faturamento que uma barbearia pode ter. É um faturamento real. Se for franquear, tem que ser o Brasil inteiro. Você tem que atender a realidade de onde você está. Em vários lugares. Eu achei que era um preço muito caro para ter tanto filho. Que eu teria que cuidar de muita gente. E você imagina o seguinte, Facundo. Quando a gente vende uma camiseta branca tamanho P com gola V, em qualquer lugar do Brasil ela vai ser exatamente igual. Você pode até ter algum probleminha na hora da venda, mas o teu cliente leva para casa isso aqui. Talvez a regionalidade te ajude muito no que o vendedor vai fazer para concretizar a venda para o teu cliente. Agora, colocar uma lâmina super afiada no pescoço de alguém com tamanha distância física, onde eu não posso ter controle sobre essas pessoas. Eu teria que falar com um terceiro que é um franqueado para ele falar com alguém e resolver um problema. No final das contas, você está dando o seu pescoço à prova em nome da Corleone. O cara não quer saber se a empresa que bateu o carro dele no Valet tem toda a responsabilidade. E eu da Corleone não tenho. A gente ficou um bom tempo sem Valet porque, óbvio, um monte de acidentezinho. E aí o cara vinha e falava assim, eu vim na Corleone, eu não vim na empresa do Valet. Eles não estão querendo pagar, paga você. Quantos carros eu não paguei na época? Sério? A proteção ao nome, eu sempre pensei, eu sempre quis proteger muito a marca. Eu preferia ter poucas lojas. O teu maior alacete, o teu maior potência, o teu maior ativo é a marca. O maior ativo é a marca. E assim, pela expansão que a gente vai fazer dela agora, valeu muito a pena. Eu posso contar alguns detalhes. Que vai ser uma expansão em número de lojas? Vai ser uma expansão em número de lojas. Primeiro a gente vai abrir uma loja aqui durante um ano inteiro. Uma loja conceito. Mas vou contar basicamente o que aconteceu. Por essa proteção tão grande que eu faço a marca, e eu sempre tive na cabeça, é melhor eu ter poucos pontos comerciais onde eu controle tudo, onde eu seja sozinho, faturar bem, lucrar bem. Vai me dar uma vida muito confortável do que eu sair por aí abrindo que nem louco, pegando dinheiro de fundo, pegando dinheiro de investidor, colocando sócio, e fazer uma coisa descontrolada onde eu não possa ter a qualidade nesses mínimos detalhes onde eu quero. Ah, Bruno, mas assim você não consegue expandir o teu negócio. Não, consigo. Só não queria fazer em número enorme de lojas onde eu não tivesse controle, e o faturamento, no final das contas, não fosse muito bom. Quando eu digo de produto, eu precisaria ter uma gama imensa de produtos aos quais eu venderia... Com a marca Corleone. Com a marca Corleone, mas que eu venderia para a barbearia. Eu tenho os produtos de grooming. Mas para fazer valer a pena uma barbearia, eu teria que vender tudo. A espuma que o cara usa na bancada, as toalhas. Se não, é melhor eu ter uma loja própria muito bem administrada. Eu tenho um grande amigo que é o Paulo Moraes, que ele é o fundador do Espaço Laser. A gente, inclusive, faz muita coisa junto. Ele fala assim, eu discordo completamente de você. A gente tinha que abrir mil lojas dela aqui pelo Brasil inteiro. É só um jeito de pensar. Eu penso mais como você. É. Eu penso mais como você. Você imagina o seguinte... Eu gosto do pequeno bonito, cara. Eu acho que quando você... É o desejo. É o intencionalmente pequeno. O pequeno por projeto. Quando você tem cuidado com a marca. Você é um cara muito detalhista em termos de experiência. Experiência é isso, né? Como você encharca o teu consumidor ou o teu cliente de pequenos impactos estéticos, sensoriais, para que ele saia de lá com uma impressão de marca. Sim. Às vezes eu vou na Corleone e eu não vou porque o corte é competente, melhor que você vai encontrar no mercado, mas eu saio com uma trilha sonora. Isso é impressão de marca. Sim. Todo o impacto que a pessoa tem antes de chegar no teu lugar, quando ela pensa no teu lugar, até a hora que ele sai, isso é experiência de marca. Sim. E você é um artesão dessa marca, né? Você tem ali o cuidado. Quando você expande, perde o controle desses impactos que você dá no teu cliente final, essa marca se dilui. Com certeza absoluta. O desejo de marca diminui quanto mais você tem. A potência dela cai porque você está terceirizando, né? Fato. O cuidado. Quem vai cuidar dessa marca já não é mais você. É o franqueado. Então, agora você está me falando que você encontrou um modelo de expandir ainda cuidando dessa potência. Ainda cuidando de tudo isso. Agora me explica como você vai fazer isso. Em 2019, eu fui chamado na recepção da barbearia e falei, olha, Bruno, tem um senhor aqui que ele só fala inglês e ele não marcou o horário. Quer você atender? Normalmente quando tem clientes que falam inglês e eu estou na casa, eu sempre os recebo. Antes, eles não têm horário marcado, até que eu explique tudo como acontece. Você sempre tem alguma unidade? Eu sempre tenho alguma unidade. Eu virei fotógrafo, professor, agora eu estou lá no estúdio, eu passo mais tempo, mas é assim, é muito perto, principalmente do Itaem Bibi, quando eu preciso eu estou lá. Quase 10 anos a coisa funciona muito bem quando eu não estou, mas eu faço questão de atender todo mundo quando eu estou lá. É muito prazeroso para mim. Falar com um cliente que me prestigia há 9, 10 anos, virou um amigo. Lógico. Para mim é muito prazeroso ficar na loja quando eu estou lá. Mas aí esse senhor estava lá, expliquei para ele, olha, agora a casa está lotada, a gente, como você não tem preferência por barbeiro, o próximo barbeiro que estiver livre aqui, eu vou fazer um encaixe entre o próximo horário marcado, mas a gente corta, sentei ele, comecei a bater mó papo, tomamos um cafezinho, ele falou que era americano, eu falei que morava, que morei nos Estados Unidos, morei numa época para jogar tênis lá no Nick Boletier, e aí ele falou assim, pô, eu moro lá perto. Comecei a contar das minhas experiências, tomamos um cafezinho, levei ele até a cadeira, e eu falei, olha, nós vamos cortar o teu cabelo de pouquinho em pouquinho, porque se eu cortar tudo de uma vez, pode não ficar como você quer, então a gente vai indo, você me diz qual é o limite. E o cara, eu vi que ele dava risada e falava, e no final ele falou assim, olha, eu adorei o corte de cabelo, eu adorei toda a experiência, adorei tudo aqui. Mas me falou uma coisa, se eu sou americano, por que você está tão preocupado de eu ter um corte de cabelo tão bom, talvez eu nunca mais volte aqui? E aí eu falei, olha, porque não importa um corte de cabelo ou mil cortes, tem que ser bom pra caramba. Agora faz o seguinte, fala para os americanos que quando eles irem para o Brasil, tem uma ótima barbearia aqui, faz a minha propaganda, eu já vou estar muito satisfeito. Ele deu risada e foi embora. Isso foi numa quarta-feira. Tinha uma feira rolando aqui em São Paulo, e depois eu descobri que ele veio para essa feira. Na segunda-feira eu fui chamado por uma grande multinacional, uma das maiores empresas do mundo, e falei, a gente pode fazer uma reunião? Olha, pode. Eu já tinha feito pequenas coisas com essa marca, bem pequenas, não era nada pontual. E aí me chamaram para a reunião, eu fui para a reunião, tinha umas 12 pessoas, e tinha um NDA. Você nem sabia do que você ia falar. Mas eu entrei ali, eu não sei nem se era um NDA, mas era assim, existia um contrato de confidencialidade para aquela reunião que eu ia fazer. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu apontei alguma coisa? Quando eu entrei na reunião, tinha um monte de gente, mas falaram, bom, você atendeu na semana passada um senhor assim, assim, assado, que ficou encantado com o teu atendimento, que ficou encantado com a sua loja, e ele estava buscando unir essa experiência de barbearia, que ele já tem feito isso com restaurantes, com outras coisas que não sejam necessariamente uma loja para revender os nossos produtos, ele já estava querendo fazer uma coisa com barbearia e não achou nenhuma nos Estados Unidos e esbarrou na sua. Esse é um projeto global. Você topa começar no Brasil e fazer essa barbearia que a gente vai fazer com a marca dessa multinacional, Buy Corleone. É a junção das marcas, a gente não quer que você envelope só a nossa marca, é a junção das marcas. Então é a marca deles, Barbershop, Buy Corleone, Barbershop, Buy Corleone, porque o projeto ele é global. A intenção é de que se vá para os Estados Unidos. Mas o Look & Feel é teu? Tudo meu. Todo teu? Tudo meu. É a junção entre as duas marcas. Quando eu falei para eles, eu falei, como é que vocês querem? Ele falou de jeito nenhum, você tem um papel em branco, você constrói e a gente só te coloca os limites depois, mas a gente quer uma barbearia com a sua cara.